Direto da redação Vinho em ponto Roberto Olha a casa como é que está Cheio de novidade Cheio de rótulos novos Vinhos espalhados pela casa toda Só esperando você Vim aqui na loja nos visitar Aqui você encontra os melhores rótulos Agora Roberto Com novidade Temos opções também De vinhos de 1,5 litro Esse é um português Deixa eu abrir para você ver Roberto Visconde de Borba Alantejamos 1,5 litro Para quem procura Roberto Chegou também Primitivo O pessoal procura muito por essa loja 1,5 litro Chegou o champanhe Roberto Cartier Outro aqui Roberto Esse é um francês 1,5 litro também Chegaram Roberto Também os clássicos Amarone De La Valpolicella Italiano Brunello De Montantino Alinha Lorca Quer dizer Roberto Estamos com uma variedade de vinhos A casa lotada Só esperando você vir aqui Na Vinho e Ponto É só me procurar Telefone da loja Meu telefone está aí Nos procura Venha para cá Nos conhecer você também Vinho e Ponto Ponto e Vinho Um litro e meio de vinho Um litro e meio de vinho O que algumas pessoas fazem No consumo de vinho Elas dividem a despesa Você tem garrafas de vinho ali Que custa 40 reais 50, 600 Então se você vai Por exemplo Participar de um jantar Ou de um encontro Ou de um happy hour Quer servir um vinho Tem seis pessoas Você compra um litro e meio de vinho Todo mundo bebe a vontade Você racha a despesa Entre as seis pessoas Sai baratíssimo Ou você também pode comprar Fazer outra opção Qualquer outro vinho Uma garrafa menor Então assim Todo mundo Quatro, seis pessoas E vinho Você não vai tomar um Você não vai se embriagar Beber muito vinho Você não vai saborear O vinho Vinho é uma bebida Para você beber Qualquer bebida Você deve ser comedido Não é para você Se empaturrar da bebida Chegar a beber vinho Atrás de vinho Não Vinho é uma bebida Muito especial Tem que ter um bom acompanhamento O Nelson Henrique Morobá Ele lhe dá essa orientação Ele lhe dá assim Algumas dicas De acompanhamento Para vinho E você tem que saber Consumir o vinho E harmonizar direitinho O vinho E o que você vai comer Aí você vai ter Uma noite agradabilíssima Vai ter um dia Uma noite Depende Porque tem vinho Para noite Tem vinho para o dia Tem vinho Para várias ocasiões E para vários acompanhamentos Então vai lá Na Ponte Vinho Fica ligado Encomende o vinho Porque tem pronto Entrega Ou você tem a opção Também de saborear Na Ponte Vinho Onde tem um restaurante Maravilhoso Uma gastronomia Italiana Mediterrânea A Ponte Vinho Na cidade de Campos Fica no bairro Pelinca Na rua Professor Faria Vai no Google Dá uma busca Ponte Vinho Campos Dos Goitacazes Pelinca Você vai saber Localizar Você vai localizar Certinho Assim um endereço Para saborear Um bom vinho Tchau 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 Tchau